Esse aqui é o Espaço do Gaúcho, enjoelire e atenção hein, hoje tem promoção especial pra você, botas country, também western ou ainda pra montaria com até 20% de desconto masculino e feminino. Chega aqui, venha conhecer tudo que você quer em acessórios e pra ficar sempre muito bem piochado. Vire tradição, atenção, na Florianópolis 2448, também na Ministro Calógeras 310 Centro, 3433-5905, é o telefone, não conhece? Vem!